Fala seus pão na chapa, tudo bem com vocês? Acabou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro O líder continua o mesmo, né? O Parmeira! Que jogão, hein? Que jogão esse do Palmeiras Mas ó, antes, não esqueçam de dar o like, né? Curtir aí, ativar o sininho para receber notificações De mais vídeos, compartilha, comenta, dá sua opinião, seus palpites aí também Vamos falar primeiramente do Santos O Santos conseguiu vencer uma fora de casa, venceu o Juventude na terça-feira E conseguiu dar uma subida na tabela, né? O Santos vinha de muito empate, empata aqui, empata fora, empata em casa, empata fora Conseguiu alcançar uma vitória, né? Contra o Juventude Péssimo para o Juventude, continua na zona de abaixamento, né? Mas, bom para o Santos O Santos, com isso, deu uma subidinha, deu uma melhoradinha no Campeonato Mas a gente sabe que o Santos é aquilo, né? Ele vai ficar oscilando nisso, ele não tem um bom time para disputar na ponta da tabela Também não tem um time ruim para disputar no final da tabela E aí vamos para os jogos de ontem, né? O Corinthians ontem foi até o Paraná enfrentar o Atlético Paraná Esse conseguiu fazer um bom jogo no primeiro tempo, né? Controlar a partida, controlar o jogo Conseguiu fazer um a zero com um golaço de falta do Roger Guedes Jogou bem ontem, jogou bem melhor, né? Não vinha apresentando um bom futebol já por um bom tempo Dois meses sem fazer gol e fez ontem, né? Com isso, o Corinthians Ele estava passando o palmeiro na tabela Mas no segundo tempo, né? Tivemos ali, o Corinthians estava muito bem Teve uma confusãozinha ali E aí o jogador que tinha entrado quatro minutos Foi expulso, o Rony Aí ali já deu aquela desmotivada, né? Uma destabilizada no time Já que o Corinthians estava sofrendo pressão Desde o início do jogo do Atlético Jogar com o Atlético Paranaense lá é assim É puxado, é correria O time emplaca uma velocidade, né? Um jogo pra cima, né? E com isso conseguiu um pênalti infantil Bista do zagueiro Que faz um pênalti bobo O jogador já estava indo embora Essa bola não ia chegar, né? Mas conseguiu um empate Com isso, o Corinthians encostava Ficava atrás do Palmeiras só pelo saldo de gol E melhor defesa Mas aí veio o jogo hoje Do São Paulo, né? O São Paulo também jogou agora Às quatro horas da tarde E perdeu, né? Vinha uma sequência de empates e vitórias Não perdia faz um tempo, né? Mais empate do que vitórias E o São Paulo conseguiu perder Pro Botafogo no Rio de Janeiro Não foi um jogo legal Foi um jogo morno, fraco De assistir, que são os jogos Do Botafogo, né? O Botafogo deu uma caída de rendimento Muito forte Nos seus últimos quatro jogos E não consegue Emplacar um bom futebol Mas conseguiu fazer um a zero no São Paulo E conseguiu sair com a vitória Rui pro São Paulo Que ficava em terceiro na tabela Ficaria com 21 pontos Um ponto atrás do Corinthians só O cenário muito estranho no Campeonato Brasileiro Que os paulistas estão dominando ali na frente Até o momento, agora Não tivemos nenhum líder de outros estados Só paulistas O Santos ficou uma rodada O São Paulo, acho que três rodadas Ou foi uma também Ou duas Não me lembro O Corinthians, acho que já ficou três Ou foi quatro rodadas E o Palmeiras, agora, entrando pra mais duas rodadas Tá dando, acho que seis ou sete rodadas Somando tudo, dá 12 jogos Só tem paulista, por enquanto Isso não muda nada, né O campeonato ainda tá com 12 jogos Ainda tem muitos jogos pela frente Não acabou nem o primeiro turno ainda, né Mas tá, assim, caminhando Pra um cenário diferente, né Tchau, Palmeiras Vamos falar do Palmeiras Que foi um jogaço Quem assistiu o jogo do Palmeiras hoje Falou, nossa, que prazer de assistir Não porque eu sou palmeirense Mas um jogo dinâmico Com boas oportunidades, né O Atlético Goianiense Não deixou, quem vê assim o palacar Falou, nossa, 4x2, né Nossa, o Palmeiras amassou, não Primeiro tempo o Atlético Goianiense Conseguiu fazer um Uma parede ali no Palmeiras Fazendo uns contra-ataques perigosos, né Tanto é que chegaram no gol Fizeram 1x0 Mas em apenas 7 minutos Cedeu a virada histórica do Palmeiras, né O Palmeiras faz um gol Um minuto depois faz o segundo Depois faz o terceiro e faz o quarto E aí sai com a vitória Hoje, né No segundo tempo Teve mais um gol do Atlético Goianiense Numa falha do Everton, né Que é difícil acontecer Mas o Everton hoje falhou, né Ele sai pra socar a bola Ele tromba com o Gomes E aí a bola sobra pro O atacante do Atlético Goianiense Jogou muito também, né E faz o gol, né A única baixa do jogo é o juiz O juiz parou muito o jogo, né Ele Às vezes era vantagem Ele dava falta Lances que O Palmeiras, por exemplo O segundo gol do Palmeiras mesmo A bola bate na mão do jogador Do Atlético Goianiense Ele marca falta pro Atlético Goianiense Com bandeirinha Apontando a bola pro Palmeiras Ele disse que o jogador do Palmeiras Puxou a camisa do Do jogador do Atlético Goianiense Mas não dá nem pra ver nas câmeras isso Mas paciência Né Tivemos a expulsão do jogador Do Atlético Goianiense também Num contra-ataque Que o O Breno Lopes ia sair na cara do gol Mas eu acho que Ele adiantou muito essa bola, né Já foi pra cima do corpo do cara Exatamente pro cara tentar fazer essa falta Foi o que aconteceu, né Ele foi expulso E aí o Palmeiras colocou Outros jogadores Trocou o time inteiro E aí Time inteiro não Mas trocou o que podia trocar Ali na frente E aí Tentou 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 O goleiro salvou várias bolas O goleiro Ronaldo O Rony tentou uma bicicleta Quase foi hoje, né Ele tá tentando essa bicicleta Ele tá quase indo, né Mas conseguiu essa vitória histórica, né Um placar bom O Palmeiras emplaca jogos maravilhosos no campeonato Não sei se vocês acompanham Se vocês assistem São jogos maravilhosos de ver Jogos empolgantes de ver, né O Palmeiras ele faz 1x0, ele não para Ele continua em cima O último adversário tem chances Oportunidade de fazer Mas a zaga consegue tirar E com isso Hoje é o líder do campeonato Com 25 pontos Deixando o Corinthians com 22 Colocando 3 de vantagem, né Melhor ataque Melhor defesa Não tem como falar que Não é um dos favoritos ao título Falando um pouco de Flamengo Flamengo ontem conseguiu uma vitória Em cima do Cuiabá também, né Talvez a primeira vitória do técnico Depois da troca Vamos ver se ele vai melhorar ou não Não foi um jogo tão excelente assim Assistiu uns pedaços Não foi tão bom Agora um time que a gente tem que estar Abrindo o olho e prestando bem atenção É o Internacional O Internacional vem jogando muito bem Conseguiu mais uma vitória Outro fora de casa Contra o Goiás Uma vitória 2x1 Conseguiu estar ali Já ali no pelotão da frente Se eu não me engano É o quarto colocado É o terceiro Já está ali no pelotão da frente Já pedindo passagem E a gente sabe a força Que o Inter tem Quando o Inter embala Pois claro que o Mano Menezes Veio para o Inter O Inter melhorou muito Taticamente E está lá Já está lá na ponta Tivemos o Fluminense e a América Um jogo fraco Também assisti um pouco ontem E tivemos hoje também O jogo do São Paulo Hoje só teve Só o jogo do São Paulo E do Palmeiras E do Havaí e Fortaleza O Havaí conseguiu a vitória Em cima do Fortaleza O Fortaleza não consegue Sair da zona O Fortaleza fica com 7 pontos Na zona de rebaixamento ainda Não consegue O Fortaleza É um time grande A gente sabe que é um time Que nos últimos tempos Vem fazendo um excelente futebol Jogando muito bem Mas não consegue Sair daquela área Daquela região ali E o Havaí consegue Também dar uma distância Um pouco Da zona de rebaixamento Também já deu uma subidinha Então é isso Por hoje é só O campeonato volta Agora no sábado Sábado e domingo O Palmeiras Pedeu um clássico Contra o São Paulo Na Na Segunda-feira Que é absurdo Os caras faziam Uma tabela Colocar um clássico De segunda-feira Não sei porque Não colocam no domingo E na quinta-feira Já pega o São Paulo De novo pela Copa do Brasil Lá no Morumbi Então serão dois jogos Com o São Paulo No Morumbi Fortíssimos O Corinthians Se eu não me engano Joga com o Goiás Em casa Um jogo fácil O Santos Eu não lembro agora Mas também joga Na Vila Se eu não me engano Acho que é o Atlético Paranaense Se eu não me engano O Atlético Paranaense não O Atlético Goianiense Mas É É isso galera Vou ficando por aqui Não esqueça de deixar o like Curtir aí Deixa nos comentários O que vocês acharam Do jogo do Corinthians Onde? Do jogo do São Paulo Hoje Do jogo do Santos Na terça-feira Do jogo do Palmeiras O que vocês acham Que o Palmeiras Está colocando já Vantagem para ser o campeão No tal O Corinthians Ainda vai ter força Para brigar sobre esse campeonato Ou não vai? Deixa nos comentários O que vocês acham aí Tamo juntos Até O final de semana Um pão na chapa Para todos Tchau Tchau Tarpa Tarpa Víteo Tchau Tchau